Obrigada, mamãe! Bom dia, princesa! Vamos acordar e lavar o rosto? Tá bom, mamãe! Ok! Agora eu vou me maquiar para ir nesse dia tão lindo! O que é isso na minha cara? Oh, não! Uma espinha gigante na minha cara! Eu vou botar maquiagem e eu vou ver se vai resolver! Ah, não resolveu! E ainda piorou! Mamãe! 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 Oh oh! O que é isso? Você lavou seu rosto? Não! Não se preocupe! Eu tenho um produto aqui que vai melhorar o seu problema! Mamãe! Eu estou assistindo outra visto! Ah! Estou ouvindo uma outra vez! Ah eu cantique! Dense-da pra muitas vezes! Mamãe, eu vou caçar borboletas, tá? Filha, filha O que foi, mamãe? Lá fora está muito quente Você precisa de um chapéu para se proteger Ah, não precisa Vai bagunçar meu cabelo Ah Ah, peguei minha borboleta Agora eu vou regar as plantas O que aconteceu? O que aconteceu, minha filha? Acorda Minha filha, eu disse pra você Você tem que se proteger O sol é muito forte Tá certo, mamãe Você tem razão Ai Não esqueça o guarda-chuva Ah, nem precisa, mamãe Nem vai chover Ah, não, meu cabelo Ah, não Um guarda-chuva Eu devia ter pego o guarda-chuva Não esqueça o guarda-chuva Ah, não esqueça o guarda-chuva Eu falei pra você usar o guarda-chuva É verdade, mamãe Eu deveria ter escutado você Então você nunca mais vai me desobedecer Sim Não esqueça o guarda-chuva